E aí pessoal, beleza? RivaSoloHD, mais um vídeo novo e hoje a gente vai reagir mais algumas batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RivaSoloHD Então separei algumas batalhas e eu vou reagir aqui junto com vocês Espero que você entenda de verdade o YouTube, né? Mudou as regras rapaziada, entenda de verdade o YouTube mudou as regras Eu tenho que mostrar meu rosto, eu tenho que reagir junto com vocês, espero que vocês entendam de verdade Então bora lá rapaziada, separei as melhores batalhas, só bora 3, 2, 1, a minha rima é habituada e por esse motivo eu sempre estou na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa, o clube pira é do tipo que assassinos botam cor de rosa Dara, 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 dara Boa Já topei a massa só agora, mano Boa Black Panther E por esse motivo, sua rima que se cala, chama o Jayden Smith, chama o Will Smith, pra sua sete vidas, eu trouxe cartões de bala Nossa, JP é monstro, mano Se fode, vem comigo, você sabe, comigo, você não pode E você é o moleque, ou seja, tira a dureca e põe a dureca e põe a dureca Fatality do Black Panther, rapaziada, monstro demais 3, 2, 1, rima Olha esse flow, mano Mano, que terceiro round sinistro, mano Nossa, mais um Fatality do JP, só bora, mano Rimas em 3, 2, 1, rima Ostro demais, mano Agora Dara Amassou, mano Amassou, 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 amassou Boa, boa, boa Só bora, só bora Dara Nossa Boa O Brenzo agora é maçã, hein, rapaziada Agora é da maçã Boa Boa, boa, Brenzo Coitado Pra você ganhar de mim, você tem que ir de multiplicado Tá achando, meu mano, você é gigante? Não é porque seu cabelo é grande e que seu coco é pensante Ele é pensante, não é pensante, não é pensante Dara, dara, dara Mas calma que eu que me senti cá de lado Pra ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Victor, vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez Mano, pra mim nessa o Brenzo ganhou, mano Papo reto O Brenzo amassou, já O Brenzo ganhou, agora quando eu começar a mandar meu filho Você falou mesmo que ia me matar Só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro Você pode ser o Victor de Paris ou o Buri que me sim É, mesmo ganhando ou perdendo Não imita ninguém, tá só a Lili Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência Pra vários eu crio tendência Mas o Alberto pra mim foi de otário Teve falar de relacionamento para as vidas Mas minha irmã que é eterna Falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga Nem chega perto das suas pernas Boa, Brenzo Dara, dara Fatality do Brenzo, mano Monstro demais, monstro, monstro Eu não preciso disso, abaixar o meu nível Esse é o seu limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só cupid Dara, dara Fala que não precisa disso Mas já levou Batalha pro pessoal Essa aqui é a diferença Por isso que você é só hipocrisia Você paga mesmo de influenciador Só que é aquele que só desinfluencia Então sou influencer Só um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que te tá só igualzinho a Cesar Dara, dara Agora aqui você tem limite Você não falou que eu só quimo no Detroit Influencia Fiz um tutorial em todos os vídeos Mais o Fatality do Brenzo Rapaziada em cima da Lili Boa Dara, dara, dara E aí já foi 3 Fatality do Brenzo Brenzo destruindo a Lili Boa Dara Olha esse flow do magrão Dara O Barrito é muito bom também Mano O cara é monstro O cara é monstro Se eu sou o magrão E você vai pro céu Falta pra sua casa O satisfação é que eu é Fatality do Barrito Maneiro, maneiro, maneiro Agora O meu doidão Corre salva a vida Eu só fiz isso Em todas as duas Salvo das vidas Aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha saca Monstrinho 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 Boa 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 jp vs johnny mano, o johnny é monstro, o johnny é monstro também, ele é lenda do tank o jp o jp Fatales do JP, mano Fatales, fatales, maneiro 3, 2, 1, rima Essa foi engraçada Essa foi engraçada Boa, boa Fatales, fatales Nossa, JP é monstro demais, hein rapaziada Mano, a batalha Brenos vs Jolly Pra mim, o Brenos ganhou essa batalha Brenos foi muito bem contra o Johnny A batalha JP vs Black Panther Pra mim, o JP ganhou essa batalha Brenos vs Lily Vários fatales ali do Brenos Brenos amassou Lily Magrão vs Barreto Os dois mandaram muito Mas pra mim o Barreto ganhou essa Mas o Magrão também mandou muito Brenos vs Schuller Pra mim, claro que deu Brenos Brenos amassou o Schuller, rapaziada Aquele fatality ali, mano Foi insano ali no terceiro round E JP vs Johnny Pra mim deu JP mesmo O JP mandou vários fatalities ali em cima do Johnny O Johnny também rimou muito Mandou bem Eu gosto muito dessa edição da 331 da aldeia Que eles foram lá no Rio de Janeiro Fazer essa edição E mano, o público tava muito animado O público tava animado demais Pra mim, é assim que deve ser Tá ligado, as batalhas Tá ligado, a plateia toda animada ali Todo mundo ali, mano Aquela vibe ali Toda rima ali O pessoal gritando, gritando E aquilo foi isso Dessa edição, o 331 da aldeia Lá no Rio de Janeiro Gostei muito dessa edição Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABCs que você mais gosta de assistir Aqui do canal RimaSoloHD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho E todo dia vai ter vídeo de react Aqui pra vocês, rapaziada E se você parar Algumas batalhas E reagir junto com vocês E agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou